Opa, Bruno aqui com você, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula do treinamento da gente. Não liga aí para a minha voz, se ela estiver um pouco diferente, é que está batendo uma gripe aqui, mas está tudo certo. Vamos lá. Essa aqui é a aula onde você vai aprender a criar as demais contas do seu BM. Lembra que o seu BM foi criado e ele tinha direito a uma única conta de anúncios? E a gente já tinha conversado lá nas aulas anteriores que quando acontecesse a primeira cobrança, aí na sua primeira conta você ia ter a liberação das demais quatro contas que você pode criar e passa a trabalhar aí com o BM de não mais uma conta, mas cinco para você poder trabalhar no total. Isso é bem bacana. Então, a gente já está aqui dentro do gerenciador de anúncios, lá da primeira conta aqui do BM do Rafael. E lembra que na aula anterior a gente subiu aí a nossa primeira campanha de curtida, né? Campanha para começar a aquecer essa conta, para ter a primeira cobrança e para a gente não ter nenhum problema de bloqueio inicial aí com ela. E a gente terminou a nossa aula dizendo que a conta estava aqui em análise, né? E dizendo que a gente tinha que aguardar aí o tempo que precisasse para ela ficar ativa e começar a entregar os anúncios. Isso aí pode variar esse tempo de acordo com contas novas. Tem conta que começa entregando aí logo de cara, ativando, desculpa, logo de cara. Tem conta que demora um pouquinho mais a aprovar. Essa conta aqui pelos meus cálculos levou aí cerca de seis horas para aprovar, para ativar, né? Passar pela aprovação e ficar ativa essa primeira campanha aí de curtidas. Então, ó, aqui a gente já está com a notificação de que ela está ativa, está vendo? Essa conta já está entregando. E aqui eu estou olhando, ó, os dados de hoje aqui, ó. Dia primeiro, hoje ela gastou no total R$14,31. A gente colocou R$25,00 por dia nessa conta. E aqui é bacana que você já consegue começar a se familiarizar com algumas métricas aí dentro do gerenciador de anúncios. Então, ó, aqui a gente já tem o valor gasto de R$14,31 para a data de hoje. A gente está com o custo por resultado. No caso, o resultado dessa campanha é curtida, né? É uma campanha de curtida para pai. Então, aqui, ó, a gente tem que, se você botar a mouse aqui, ele te diz qual é o resultado que ele está mostrando esse valor. É por curtida na página. Então, a gente está pagando aí o valor de R$4,00 para cada curtida nova na nossa página. Então, é um valor bem legal, um valor bem baixo. A gente teve até agora aí, ó, 11.300 impressões do nosso anúncio. Impressão é toda vez que o seu anúncio aparece lá no feed das pessoas, tá? E sempre você pode colocar aqui, ó, se você tiver alguma dúvida do que que é esse, do que que é essa denominação, do que que é essa expressão, é só você botar o mouse em cima, ó, o número de impressões, 11.300. Se eu colocar o mouse aqui em cima de impressões, ele diz, ó, é o número de vezes que seus anúncios foram exibidos na tela. Exatamente o que eu acabei de dizer, o número de vezes que seu anúncio foi exibido lá no feed do usuário, né? Então, a gente teve um alcance aí de 11.021 pessoas e o resultado que a gente teve de curtidas na página foi de 382, 382 novas curtidas na página. E é legal, ó, a gente gastou aqui R$14,31, teve um custo por curtida na página de R$0,04, se você fizer a conta aí, a gente chega nesse total aqui de 382 curtidas novas. Isso se a gente olhar a data de hoje, né? Tô olhando aqui, ó, se a gente pegar a data de ontem e hoje, pra poder dar uma olhada, você já vai ver que já cresceu bastante aí o número de curtidas na nossa página. A gente já começado com 13 curtidas na aula anterior, não sei se você lembra, era aquela quantidade de curtidas que eu tinha depois que eu mandei a página pros meus grupos de WhatsApp aí, pedindo pros meus amigos curtirem. E agora a gente já tem um número aí bem maior. Ó, tô olhando aqui em cima a data de hoje, se eu pegar aqui a data de ontem e hoje, ó, dia de 31 de janeiro até 1º de fevereiro. Ele marcou as duas datas, tá vendo? Aqui embaixo, ó, de 31 de janeiro até 1º de fevereiro. Eu dou aqui um atualizar e ele vai me mostrar agora os resumos desse período que eu escolhi aqui em cima, não mais só da data de hoje. Então, ó, se a gente olhar os dois dias, ontem e hoje foi gasto um valor total de R$20,85, a gente manteve aí um custo por curtida de R$0,04, olhando esse período todo. Foram 13.305 impressões do nosso anúncio, a quantidade de vezes que ele apareceu na tela, e 12.997 de alcance que a gente teve. E alcance, você pode colocar aqui em cima, o número de pessoas que viram os seus anúncios pelo menos uma vez. O alcance é diferente de impressões, que pode incluir várias visualizações do seu anúncio para a mesma pessoa. Então, no alcance, é sempre o número de pessoas únicas, que viram pelo menos uma única vez o seu anúncio. Por isso que ele é diferente do número de impressões. Impressões, se aqui é 12.997 no alcance, e impressões é 13.305, significa que teve gente que viu mais de uma vez. Então, a frequência vai estar pouquinho maior do que 1. Vou te mostrar isso já lá. E aqui, ó, a gente está olhando aqui no período total, a gente teve 544 curtidas. Então, olha como já cresceu aí um pouquinho mais. É um pouquinho mais não, não é bastante. A gente partiu 13 curtidas aí, agora a gente subiu campanha e já tem 544 curtidas lá na página. A gente vai abrir a página já já, para você dar uma olhada também. E aí, ó, falo sempre daquela questão de você ir futucando aqui dentro do gerenciador, para aprender a mexer nas coisas e tudo mais. A gente já mexeu aqui em cima em data, já deu uma olhada num pouquinho de como que as métricas aparecem aqui para a gente. E aqui nessa coluna de desempenho, ó, normalmente ele vem com esse desempenho padrão aqui, mostrando esses dados aqui para a gente. Tem uma série de outros padrões aqui para ver as métricas. A gente pode personalizar as colunas, tá? Depois, quando a gente estiver subindo campanha de conversão, a gente vai olhar um pouquinho mais para isso aqui. Mas uma organização pré-pronta aqui, né, que já vem dentro da sua gerenciador de anúncios como opção para você analisar as métricas, que é bastante interessante, é essa aqui, ó. Desempenho e cliques. Você vai usar bastante esse modelo. Então, a gente clicando aqui, ele traz mais alguns dados para a gente que antes não estava sendo mostrado. Então, deixa eu enxergar só para cá para facilitar. Ó, deixa eu botar o nome aqui, só para você conseguir enxergar o nome da campanha direitinho. Que é a campanha de curtidas. Tá. Então, o que ele já trouxe aqui de... Escolhendo desempenho e cliques, né, o que ele já trouxe de diferente para a gente aqui de informação nova? Aqui a gente tem... Lembra que a gente falou que o alcance é diferente do número de impressões? E que se o número de impressões foi um pouquinho maior do que o número total de alcance, significa que teve gente que viu mais de uma vez o nosso anúncio? Então, ó, aqui na frequência, ela tem que estar realmente um pouquinho maior do que 1. Porque o número de impressões foi levemente maior do que o alcance. Então, teve gente que viu com uma frequência maior aí do que 1. Por isso que... Viu mais de uma vez, por isso que deu diferença nesse valor aí entre alcance e impressões. E a frequência, você pode botar aqui em cima, ó, é a média de vezes que o seu anúncio foi visualizado por uma mesma pessoa. Então, tá 1.3 aí, justifica aquela diferençazinha entre os dois números anteriores. Aí ele continua mostrando para a gente aqui, ó, o total de orçamento gasto que a gente teve. R$20,85. R$0,04 o valor por curtida que a gente está pagando. Total de 544 novas curtidas aí nesse período da campanha rodando, entre ontem e hoje. E já aparece um dado novo aqui para a gente, que é uma métrica que você vai ter que começar a se familiarizar muito com ela. Que é o custo por mil impressões. O CPM que apareceu aqui, ó. A gente está pagando 1 em 57 de CPM nessa campanha. E o CPM é o custo para cada mil impressões do nosso anúncio. Então, a gente está pagando nessa campanha aqui R$1,57 para cada mil aparições do nosso anúncio lá no feed dos usuários. Então, esse valor é bem bacana, é um custo de CPM bem interessante, bem baixo aí. Significa que a gente está tendo um custo de tráfego baixo. A gente está pagando um pouquinho para poder mostrar aí o nosso anúncio para um grupo de mil pessoas. E essa aqui é uma base de mil pessoas de CPM que você vai ver com frequência em algumas fontes de tráfego. É legal você já começar a se familiarizar com ela. Aqui no Facebook a gente vai falar muito dela também. Se você posicionar aqui em cima, em cima de CPM, ele fala para você, ó. É o custo por mil impressões. É o custo médio que teve para mil impressões do seu anúncio. Foi o que a gente acabou de falar, beleza? Então, a gente está aprendendo aqui a mexer um pouco mais no gerenciador de anúncios, futucar ele, aprender o que tem em cada um dos lugares. Aqui a gente está olhando esses dados todos na aba de campanha. Poderia estar olhando ele também na aba de conjunto de anúncios, os mesmos dados que a gente enxergar nessa campanha. Poderia estar vendo aqui, perdão, lá na aba de anúncios, que o meu anúncio já aparece aqui do lado, ó. Se eu quiser entrar nele para editar de novo, para visualizar alguma coisa. Ele abre aqui para mim. Está lá aquele anúncio que a gente subiu, está vendo? Olha ele aqui do lado, sem chance nenhuma de bloqueio. Vou minimizar a tela aqui do lado. E você vai ver que agora que já tem campanha rodando, aqui na visão geral de conta, que é aquela aba de resumos, ele também já vai trazer dados para a gente aí da campanha que está rodando. Ele está dizendo que teve 545 curtidas na página, um alcance total de 13.129 pessoas, um valor gasto de R$21,11, já atualizou aqui o valor que a gente acabou de ver lá dentro, porque a campanha continua entregando, né? A gente atualizou a página e já aumentou aqui um pouquinho o valor gasto. E um alcance aí de, em número de pressões de 3.508. E ele vai dando gráfico aqui para a gente, na hora que ele vai trazendo todos os resumos. Se você descer aqui embaixo, você consegue ver o objetivo da sua campanha. Aqui a gente tem o custo por resultado que a gente está tendo, nesse caso o custo por curtida na página. Alcance, valor gasto. E aqui alguns outros dados, de idade, de gênero, das pessoas que a gente está atingindo. Lembra que a gente deixou bem aberto lá. Então a gente está atingindo aqui o número total de mulheres que a gente está atingindo, 87,17% foram de mulheres. Naquele alcance, 12,74% foram de homens. E aqui já uma divisão por faixa etária, tá vendo? Aqui também tem a hora do dia, que teve mais entrega. Aqui você pode olhar, se quiser, só a divisão por idade. Pode olhar a divisão por gênero. Então é mexendo desse jeito aqui que você vai aprendendo a ficar mais à vontade na sua casa, que é dentro do gerenciador de anúncios, que é onde você vai fazer uma série de coisas, onde você vai trabalhar todo dia. Aqui embaixo ele dá a região, a localização para onde você está entregando seus anúncios. 100% foi para o Brasil, porque a gente escolheu. O Brasil como um todo não excluiu nenhuma área lá quando a gente estava criando o nosso conjunto de anúncios. E aqui embaixo ele ainda dá o nome da conta que você está rodando, o resultado que você teve, o alcance, a frequência, o custo por resultado, o valor gasto, a impressão, o CPM, que é o mesmo resumo que você tem lá dentro da sua conta. Então essas são as informações que essa aba aqui de resumo geral traz. Beleza? E vamos dar uma olhada agora na fanpage. A gente viu aqui agora que a gente teve 545 novas curtidas. Se a gente der uma olhada aqui na nossa página, você já vai ver como cresceu já essa quantidade de curtidas, essa quantidade de pessoas curtindo a nossa página. Então está começando a tomar volume agora. Aqui você vai ter o resumo de notificações, o resumo de caixa de entrada, se tiver gente entrando em contato com você. Até estava cezinho aqui agora, quando eu estava olhando a caixa de entrada. Já tem uma pessoa que entrou em contato aqui, a Neri Begois Leite. Eu já respondi para ela aqui para iniciar uma conversa. E olha aqui o nosso assistente de resposta automática que entrou na minha ação. Lembra que a gente configurou ele lá na nossa página? Ela mandou para a gente aqui uma mensagem e ele já mandou para ela aquela mensagem que a gente falou. Olá, que bom que você entrou em contato. Já, já, alguém da minha equipe vai falar com você, ok? E ela já botou aqui a mãozinha, ficou feliz. E aí ela já recebe uma mensagem instantânea. Isso é bom porque a pessoa se sente já acolhida de imediato e a sua página aí fica com uma boa pontuação, um bom score, porque não demora a responder as pessoas. Se você tem uma página que demora muito a responder quem entra em contato, isso acaba penalizando aí a pontuação da sua página dentro do Facebook. Então, voltando lá para a página. Deixa ela carregar aqui. A gente vai ver, ó, está descendo aqui. Ainda tem publicações programadas, está vendo? Eu deixei a publicação programada para ela. Aqui embaixo tem todas as publicações que já estão no feed, né? Que as pessoas conseguem ver na minha página, ó. Já tem gente interagindo, a Bruna Bonfim amou essa postagem. Já tem gente compartilhando, há dois compartilhamentos. Já tem gente fazendo comentário. E aí você já começa a ter a tua fanpage ganhando vida. E ele vai dando para cada postagem um resumo aqui, ó. 107 pessoas alcançadas, 6 envolvimentos ao todo, 2 compartilhamentos. Você vê que ela já começa a ter uma movimentação. E aqui embaixo, ó, tem 571 pessoas que curtiram isso. Então, já aumentou bastante aí de ontem para hoje. A gente partiu de 13 pessoas, que foram os meus amigos que eu pedi para dar a forcinha inicial. E agora, com campanha de curtida rodando, já tem aí 571 pessoas que curtiram a página. Isso só tende a crescer. Agora, a gente vai ter a nossa página, a fachada da nossa loja, como a gente vem brincando, essas aulas crescendo e ficando cada vez mais interessante aos olhos do Facebook. E uma coisa que eu queria chamar a sua atenção também, é que quando você começa a ter mais encaixamento na sua página, isso aqui vai aparecer disponível para você embaixo do nome dela, tá vendo? Alimentos saudáveis. E aqui embaixo já apareceu criar o nome, o arroba nome de usuário da página. O que é isso aqui? É bacana a gente dar o nome de usuário para a página, porque fica mais fácil até de você passar o link da página para outras pessoas. E ela fica com o nome definitivo aqui no usuário, no link aqui em cima. Ela deixa de ser alimentos saudáveis e esse número gigantesco aqui, e passa a ter um link com o nome que a gente vai criar. Então, é sempre bacana a gente criar e deixar ela com o nome definitivo também. Então, a página se chama Alimentos Saudáveis, eu vou clicar aqui, criar o nome de usuário da página. E se eu tentar fazer, se eu tentar colocar o nome direto, com certeza esse nome já existe. Então, eu vou ter que dar uma adaptada aqui. Deixa eu botar Alimentos Saudáveis. Com certeza já vai dizer para a gente que não tem. Aparece um X, esse nome de usuário não está disponível, e eu vou deixar um nome de usuário que ainda esteja em uso. e a gente pode botar, por exemplo, um zero aqui, Alimentos Zero Saudáveis, um barra, eu acho que ele não está aceitando mais. É, tem carácter aqui, não é permitido. Então, eu posso botar, de repente, um L aqui para poder separar, como se fosse uma barra e ficar Alimentos... Vou botar em lugar. Tipo, Alimentos L Saudáveis, como se fosse uma barra aqui. E agora ele deixou a gente criar, ó. Ficou verdinho aqui o tic, e a gente pode criar o nome de usuário definitivo clicando aqui. Tudo pronto. O nome de usuário Alimentos Saudáveis foi criado. E agora ficou mais fácil de mandar para as pessoas. o nome da página é barra Alimentos L Saudáveis aí que a gente acabou de criar. Dando OK, ele já vai atualizar aqui embaixo. Ó, Alimentos Saudáveis. E já entrou aqui para o número da página. Barra Alimentos L Saudáveis. Se você mandar só esse endereço aqui, as pessoas já vão conseguir aí achar a sua página. Beleza? Então, isso é legal de você fazer também. Quando começa a ter aí engajamento na sua página, essa opção vai estar disponível para você. E aí, uma coisa muito interessante que aconteceu, se você está atento aí nas aulas que passaram, a gente falou o seguinte, quando eu tivesse a primeira cobrança na sua conta, isso habilitaria para a gente criar outras contas no seu BM, e a gente já passaria a conseguir olhar qual é o ciclo de pagamento da sua conta. Então, vamos lá dentro da conta para dar uma olhada nisso agora, para relembrar. Vou fechar aqui a página. Vou voltar aqui na conta de anúncios 1. Vou abrir ela no gerenciador. Só um minutinho que ela está carregando. Voltei para onde a gente estava olhando a conta aqui no gerenciador no início da nossa aula. Vou clicar aqui nas três barrinhas do lado do gerenciador de anúncios, e vou vir aqui na parte de cobrança, aqui na extrema direita. E aí, olha que bacana. A gente teve, na data de hoje, duas cobranças já para essa conta. Ela cobrou com sete quando gastou sete reais e treze, ela zerou o ciclo de cobrança de novo, e cobrou de novo quando gastou sete e vinte e cinco. Então, muito provavelmente, essa conta aqui está começando com aquela cobrança estranha lá de várias cobranças de sete reais no início da veiculação da conta. Isso tem acontecido muito com as contas mais recentes de um tempo para cá. Antigamente era bem padrão mesmo, todas as contas vinham com o primeiro ciclo de cobrança em oitenta. Lembra que a gente falou na aula passada? O primeiro era oitenta, o segundo era cento e sessenta, o terceiro oitocentos, depois mil e seiscentos, depois dois e quatrocentos. Esse era o ciclo que costumava acontecer antes. E agora as contas atuais de BMS novos têm acontecido muito isso que a gente está vendo aqui. Elas estão vindo com as primeiras cobranças aí com sete reais. Eu pensei que baixou bastante isso. Então, já teve duas cobranças aqui. Muito provavelmente o ciclo dela ainda está em sete reais e gastou hoje. Depois que essa cobrança aconteceu, gastou seis e setenta e oito. Daqui a pouco já deve ter cobrança de novo. E como que a gente faz para ver qual é o ciclo atual de cobrança da conta? A gente vai aqui em configurações de pagamento, que é onde a gente consegue ver o dado do cartão que a gente colocou e também do ciclo de pagamento atual da conta. Então, eu vou clicar aqui nesse botão, ó, configuração de pagamento. E você vai vir exatamente para a área onde a gente vai poder checar aí qual é o ciclo de cobrança atual dele. Ó, carregou. Aqui é o cartão que você colocou na conta, está vendo? Final 9016. É nele que estão acontecendo aí as cobranças da gente. E, ó, a próxima cobrança da conta, lembra que tem duas formas de ela acontecer? A gente vai ser sempre no final do mês, no último dia do mês, por isso que já abriu aqui dia 28 de fevereiro, ou até atingir o próximo ciclo de cobrança da conta, o que vier primeiro. No caso aqui, é a conta de R$7,00, é o que está acontecendo aí com as contas novas. Ela continua no ciclo de cobrança de R$7,00, está vendo? Então, o último pagamento que a gente fez foi de R$7,00, e atualmente o valor devido com essa campanha que está rodando é de R$6,78, ou seja, já já, daqui a pouquinho, em algumas horas aí, a gente vai ter de novo outra cobrança no valor de R$7,00, e pode ser que esse valor aqui já se altere ou não. E é aqui que você vai acompanhando sempre para saber quando que a sua compra vai ter cobrança, tá? E aí sempre vão ter essas duas variáveis, ou é o final do mês, ou é o próximo ciclo de cobrança, e é aqui que você sempre observa ele, beleza? E aí, como já teve cobrança na conta, finalmente a gente pode voltar lá no nosso BM, e ver que tem mais contas disponíveis para a gente criar, que a gente falou na outra aula. Então, voltei aqui para a área do meu BM, e aqui do lado tem todos os ativos dele, lembra? Essa aqui é a tela que a gente gerencia o BM da gente. Voltando lá em informações da empresa, que é onde eu sei que, que eu, onde ele mostra para mim, né, quantas contas eu tenho direito de criar, está aqui do lado, ó, rolei para baixo, do lado esquerdo, informações da empresa. Estou clicando aqui. Então, ó, você tem o resultado aqui de qual é a fanpage que está como principal no seu BM, o nome do seu BM e o identificador do negócio dele, e aqui embaixo, ó, rolando, tem as informações que a gente já viu, o endereço que a gente colocou, o site a gente colocou o nome da nossa fanpage, que já mudou, e aqui embaixo, ele já aumentou o limite de criação de contas de anúncios, ó, está vendo? A gente começou com uma única conta de anúncios, e agora que a gente já está rodando anúncios nela, já teve a primeira cobrança aí, e o Facebook cobrou, viu que você é um bom pagador, viu que o seu cartão tinha saldo, que estava tudo direitinho, ele automaticamente já liberou para a gente aqui o limite de criação de contas de anúncios de cinco contas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Lembra que se você tiver qualquer problema na primeira conta que está rodando, se você tiver algum bloqueio, seja ele por política ou por atividade, a gente vai ter uma aula aí falando especificamente sobre esse tipo de bloqueio, você não poderia mais criar nenhuma conta, porque você fica desabilitado se você tiver algum bloqueio. Então, vamos aproveitar aí que a nossa conta está rodando super bem lá, com a nossa campanha de curtida, e já teve o primeiro pagamento lá de sete reais, já foram dois, na verdade, né, que a gente acabou de ver, então, automaticamente, o Facebook já liberou no meu BM aqui um limite de cinco. Então, vamos lá criar as outras contas do nosso BM. Vou voltar aqui para a conta de anúncio. Está vendo? Só tem a primeira conta criada. E agora ele não vai mais dar aquela mensagem de erro aqui quando a gente tentar criar as demais contas, porque a gente já viu que está liberado. Então, eu vou copiar aqui o nome dessa conta para ficar padrãozinho, e vou adicionar a conta dois aqui desse BM. Sempre a terceira opção, aqui embaixo, criar uma nova conta de anúncios. Estou clicando nela. Eu colo aqui e vou botar ela como sendo a conta dois do BM Rafael 1. Está vendo? O BM Rafael 1 está certinho. América, São Paulo, já é o fuso horário. Agora, ela já veio para a Real Brasileiro, que é ótimo, a gente não precisa trocar nada aqui. E seleciona a forma de pagamento. Você pode deixar isso aqui para selecionar depois. Não tem problema nenhum, tá? Você pode botar aqui, adicionar a forma de pagamento mais tarde, para você decidir aí qual cartão você vai querer colocar direitinho na conta. E aí, botei todos os dados, vou clicar aqui, criar conta de anúncio. E agora, quem está habilitado, ele vai deixar a gente criar. Pediu para eu já colocar quem é a pessoa que vai administrar e gerenciar essa conta. Eu marco aqui o Rafael, que é o caso do perfil que a gente está usando para essa aula. Coloco ele aqui como gerenciar conta de anúncio, que é a permissão máxima. E já vou atribuir aqui o Rafael para essa conta de anúncio nova que a gente acabou de criar. Bom trabalho, a conta já foi criada. Aqui do lado, ela já aparece, ó, conta 2. Legal, a gente já tem mais de uma conta aí para trabalhar no nosso BM. Então, vamos aproveitar que a gente está tudo limpinho, não teve bloqueio nenhum. E nenhuma das contas, desculpa. E vamos criar logo aí todas que a gente tem direito. Então, vou adicionar uma outra. De novo aqui, criar conta de anúncio. Dou um contra V, venho aqui, boto conta 3 do BM de Rafael. BM de Rafael está ok. Os horários América-São Paulo ok. Moeda real brasileira. Forma de pagamento. Não quero ver isso agora. Adicionar forma de pagamento mais tarde. E vamos aí criar a conta 3. Marco de novo aqui o Rafael como sendo o cara que vai gerenciar a conta. E bom trabalho, está lá a conta 3 criada. Vamos dar sequência, vamos para a conta 4. Criar a conta de anúncio. Contra V aqui. Eu estou indo mais rápido do que você já entendeu aí o processo, né? Então, essa aqui é a conta 4 do BM de Rafael. BM de Rafael, Fisorário América-São Paulo e Real Brasileiro. Escolher a forma de pagamento mais tarde e criar a conta 4. Boto aqui de novo o Rafael, marca ele como gerenciador, atribuo e bom trabalho. Está lá a conta 4 criada. E agora vamos para a última conta desse nosso BM aí. Já vai ter bastante conta para o Insta Braille. Eu vou colocar aqui, criar uma nova conta de anúncios. Mesmo processo. Conta número 5 do BM do Rafael. BM do Rafael 01, América-São Paulo e Real Brasileiro. E escolher a forma de pagamento mais tarde. Vou criar. Vou atribuir aqui o nosso amigo Rafael como gerente dessa conta também. E está feito. Agora a gente não tem só mais uma conta de anúncios que está rodando lá a nossa conta de curtido. Agora a gente tem até 5 contas aí para trabalhar nesse BM. Beleza? Então olha quanta coisa maneira a gente viu aí, quanta coisa interessante a gente viu. Que a gente já pode mudar, que a gente já pode criar e a gente já pode ficar de olho a partir do momento que a gente tem uma primeira campanha rodando aí no nosso BM. Nesse caso a campanha de curtida aí para poder aquecer a conta número 1 e habilitar a nossa página para ganhar o nome. Já habilitou para você conseguir entender outras métricas de gerenciador de anúncios. E principalmente agora habilitou que a gente criasse até a quinta conta aqui do BM. Então a gente já tem mais conta para poder trabalhar. Beleza? Então essa é a aula que eu queria mostrar para vocês. A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima aula. Grande abraço. A gente vai ficando por aqui.